Boa tarde meus amores, como vão? Bem? Boa sexta-feira, bom final de semana, tá? Fiquem com Deus, que Deus abençoe o nosso final de semana e abençoe a semana seguinte que vem, tá bom? Seja persuada, tia ama vocês muito, saibam disso, que tia ama muito, mas ama muito vocês, tá? Tudo que tia faz, tia sempre dá o melhor dela por vocês e pra vocês, tá bom? Vamos lá falar sobre poluição da água, o que é uma água contaminada? Peguem o livro aí e marquem, água contaminada é a água que contém agentes patogênicos vivos, bactérias, sejam bactérias, vermes, protozoários ou vírus, tudo isso que a gente não enxerga, mas eles estão lá, só podemos enxergar com o uso de um microscópio. A olho nu, a gente olhando assim, nós não iremos encontrar nenhum tipo dessas bactérias. Essa água não é potável, então ela não é para consumo humano, logo não deve ser utilizada, essas águas são poluídas. Quando vocês verem um lago, alguma coisa, um rio, com a espuma amarelada, aquela cheia de espuma, não acha que é espuma da praia não, aquela espuma amarelada de córregos, de rios, aquela espuma é uma espuma poluída, tá? Há também um grande número de objetos que a população descarrega, que a população joga em córregos, rios e marés, provocando a inapropriação, o não uso das águas, causando doença como febre, tifoide, hepatite, cólera e muitas verminoses, que são doenças transmitidas pela água. Água, então a água ela é essencial à vida, mas ela é contaminada, ela é prejudicial à nossa saúde. Água poluída contém substâncias nocivas, existem diversas fontes de poluição da água, como agrotóxicos, que são os venenos, resíduos e chuvas ácidas, são as chuvas poluídas, então a gente tem que ter muito cuidado, nocivas não quer dizer que é bom não, é ruim, tá? Os agrotóxicos, utilizados na agricultura, penetram no solo e poluem as águas subterrâneas, águas lá do fundo da terra mesmo, que encontramos nos lençóis freáticos. Os diversos resíduos, ou seja, lixo descartado, também são uma grande fonte de poluição da água, especialmente os resíduos domésticos, e os resíduos industriais e os resíduos provenientes de navios. Então, quando a gente joga um palito, uma balinha, um papel de confeito de uma balinha, nós estamos poluindo também, porque jogou no meio da rua, mas ela vai cair no saneamento básico, vai cair nos esgotos e vai para o rio. Além dessas fontes de contaminação, há também as chuvas ácidas, que são as principais precipitações da água ácida. Isso acontece porque a água dissolve substâncias, inclusive gases e ácidos, eliminados por indústria, fazendo com que a água precipitada se torne corrosiva por causa da acidez. Lembra que a gente disse que a água, ela é um absorvente, um solvente natural, ela vai pegando as coisas do meio ambiente, pronto. Então, isso aí só forma a chuva ácida, porque quando ela evapora e forma as nuvens, ela vai com sujeira. Quando você bebe água em casa, você sente algum sabor ou cheiro ou cor? Não. Por que isso? Porque a água, ela é inodora, ela não tem cheiro. A água é insípida, porque ela não tem sabor. E a água é inculou, porque ela não tem cor. Então, vocês não vão sentir nem gosto, nem cheiro e nem cor. Se você, como fez, for beber uma água e você sentir gosto, não termine de beber que ela está ruim. Se ela tiver cheiro, também não beba. E se ela tiver com uma cor meio amarelada, uma arronzada, descarta essa água, tá? Aí, ó, a água, ela passa por vários tratamentos antes de chegar à nossa residência. Ela passa pelo tratamento, que esse é feito pela compensa, que ela passa primeiro pela cloração. Adicionar cloro à água para filtrar, para facilitar a retirada de matéria orgânica e de metais, a sujeira. Depois, alcalinização. Após o cloro, a água recebe cal hidratada, ou carbonato de sódio, para ajustar sua acidez. Calgulação. Em seguida, adiciona-se uma substância coagulante e agita-se bastante a água, para que as moléculas de sujeira possam se juntar. Floculação. Depois, coloca-se uma substância que ajuda as moléculas de sujeira, agrupando-as, a formarem flocos ou partículas que possam ser retiradas da água. Quando a gente vai levar uma piscina, que a gente bota os produtos e que fica lá, a gente vai limpando, né? E depois só vai aquela sujeira. Então, é essa sujeira, todo esse processo que eles fazem. Também tem a decatação. A água segue para tanques, onde descansa, para que os flocos de sujeira formados na etapa anterior possam ser retiradas. Filtração. Então, a água segue para os tanques, que funcionam como filtro, como com pedras e areia e cavão ativo, que retém a sujeira, que ainda ficou na água, mesmo depois de todas as etapas das quais passou. Alcalinização. A água passa novamente por essa etapa para ajuste de sua acidez, para evitar corresão e inconstrução nas tubulações. Desinfecção. Etapa em que é adicionada a quantidade de cloro para garantir que a água fique livre de vírus e bactérias e apropriada ao consumo. Flouturação. Flouturação. Traz-se-se da última etapa, que é adicionado o flúor à água, o flúor que serve para os nossos dentes, para evitar e prevenir as caries. Então, após esse vídeo, eu vou postar um vídeo mostrando a vocês todo esse processo, tá bom? Fiquem com Deus. Tia, ama, ama muito vocês, tá certo? Saibam que vocês sempre estarão aqui no meu coração. Para sempre. Esse amor que a tela separa, não vai separar nunca, porque o que a gente sente um pelo outro é muito verdadeiro. Tchau, fiquem com Deus. Beijo, amo vocês.